A CIDADE NO BRASIL Alô? Você sabe que dia é hoje? Não enche o saco. Ai, larga a mão de ser chatonildo. Adivinha? Eu disse... não enche o saco. Você que sabe. Ah, porcaria. Eu já sei. Opa! Desculpinha! Ah! Eita! Errou! Cuidado aí! Feliz aniversário, Overrote! Tá de sacanagem. Nada mal. Ah, seu danadinho.